Oi babies, bom dia! Estamos diretamente da Aby Rose, o estúdio onde os Beatles gravavam. E aqui tem a famosa faixa de pedestre, onde eles fizeram a capa do disco e a gente vai tentar bater uma foto aqui também. É super cedo, são 8h30 da manhã, então não tem muita gente. Tá ok de tirar foto, graças a Deus, porque eu li que aqui era Mastercheio e a gente veio de ônibus pra cá. Hoje não está chovendo, então vamos tentar fazer muitas coisas. Maurício, vocês não vieram? Olha, agora ficou lá, né? Olha o vento da bike. Olha isso. Olha o vento. Tem que ver, olha. Tem que ver. Qual os Beatles? amor canta uma música dos beaulhos não tem que ser outra já cantei essa nossa sabe várias muito bem amor você é muito culto se passou no teste qual que era amor qual que era o lindo eu não tenho certeza de ser deles tem certeza? não é só do John Lennon ou essa? por hoje é só pessoal saideira 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 eu espero que eles saiam aqui pra fora porque a gente está aqui na frente lá é o castelo é o palácio sabe qual a diferença entre palácio e castelo? palácio é tipo é mais elegante não é mais príncipe e princesa palácio é só uma casa grande é não é só uma casa grande não mas é uma casa grande meio grande meio muito grande meio muito grande é um vídeo é um vídeo é um vídeo gente viemos no palácio de Kensington que é onde o príncipe William, princesa Kate, Charlotte e George moram e aqui dentro tem uma exposição, você consegue ver uma parte do palácio e aí tem uma exposição sobre as rainhas uma exposição da Diana então nós entramos pra ver custa 17 libras é bem legal olha que lindo vocês acham nossas roupas desconfortáveis olha o sentido mas que estranho, não é bolo é meio retangular acho que alguém tentou fazer uma coisa diferente nossa, ficou bom não nem valoriza as curvas cada mulher manto a princesa Diana usou em uma viagem ao Rio de Janeiro em que ano? 1991 6 anos antes dela morrer tem vários vestidos dela e aí tem a foto dela vendo olha este lugar estamos no museu de história natural estava uma fila enorme para entrar mas o moço falou que era por causa do final do ano e a entrada é gratuita isso é dentro do museu um baita de saldo de quilômetros olha cena de uma noite no museu eu só não sei se é um, dois e três eles foram aqui no museu Estamos na Oxford Street, uma das ruas principais aqui de Londres, principalmente para fazer compras. E olha o que tem aqui atrás de mim, olha, Primark, estou até emocionada, quero muito ir nessa loja, eles vão achar alguma coisa para comer e a gente vai. Gente, eu filmei a Primark e depois eu sumi porque eu tive um surto. Sim, ela estava surtada, eu pedi ela para respirar várias vezes. Eu estava respirando igual cachorro, porque, mano, tem muita coisa legal, muita coisa diferente e é muito barato. Depois eu vou fazer um vídeo de comprinhas na viagem e vocês veem o que eu comprei, eu falo o quanto custou, tudo legal. Mas a loja é muito demais, sério, já estou pensando em que dia que eu vou conseguir encaixar para vir aqui de novo. Dá uma olhada, tadinho do mozo ficou comigo, meus pais foram embora, porque a loja fecha é às 10h e a gente está aqui, são 9h30 e a gente está saindo agora. Mas vale muito a pena, depois eu vou mostrar o que eu comprei. Tem umas coisas muito legais, estava muito cheia, muito cheia. Olha que linda. Tudo iluminado, olha. E aqui as coisas ficam até umas 10h, olha que linda. Olha que tem aquelas carrosselas que o povo vai te levando, sabe? Eu estou quase pedindo para ele alugar a carrossela para levar a gente até o hotel. Hein, amor? O que você acha? Gente, hoje é um dia nada a ver, mas eu lembrei que eu não terminei um vlog. Então, para terminar, se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui e dá um joinha para mim para assistir os próximos vídeos, acompanhar que está bem legal o resto da viagem. Acho que eu não terminei o vlog de anteontem, então deve ter mais um vlog. e depois é o dia de hoje que vocês vão me ver com essa roupa novamente. Dá o seu joinha para mim, compartilha esse vídeo com todo mundo que gosta de Londres, que quer vir para Londres, que quer saber um pouco mais sobre a cidade. Me segue nas redes sociais, é Birramos em todas elas e até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.